Oi gente, meu nome é Isabel. Hoje eu, a Ana Caroline e o Gabriel vamos falar um pouco sobre fosforilação oxidativa e proteínas desacupadoras e sobre a importância do tecido adiposo marrom em mamíferos. A fosforilação oxidativa é a última etapa do processo de respiração celular. Ela compreende a cadeia transportadora de elétrons e a produção de ATP com a enzima ATP sintase. A fosforilação oxidativa recebe esse nome porque consiste em um processo que fosforila ADP a partir de uma cadeia que tem as portas elétrons provenientes da oxidação de moléculas de alta energia, como glicose, ácidos graxos ou aminoácidos. Ela acontece na membrana interna da mitocôndria e vai resultar na produção de ATP, que, como todo mundo já deve saber, é a moeda energética da saúde necessária para todo o metabolismo de um organismo. Só para relembrar, moléculas transportadoras de elétrons, são NAD e FAD, são reduzidas, ou seja, elas recebem elétrons a partir da quebra de glicose ou de ácidos graxos ou de aminoácidos. Então, o que acontece é que a energia da quebra dessas moléculas é armazenada na forma de potencial redutor nesses transportadores. Na fosforilação oxidativa, o NADH é oxidado, ou seja, ele libera os elétrons pelo complexo 1. Existem quatro complexos na membrana interna da mitocôndria, que são denominados por números. Então, tem o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. Esses complexos são formados por várias proteínas transportadoras de elétrons, como os citocromos, as flavoproteínas e as proteínas ferro-enxofre. E essas proteínas transportadoras fazem exatamente isso, transportam os elétrons entre os complexos até chegar no aceptor final, que é o oxigênio, no complexo 4. Quando os elétrons passam por esses complexos, eles promovem a passagem de prótons H⁺ para o espaço intermembrana. Os complexos 1, 3 e 4 são transmembrana, por isso eles conseguem, ao mesmo tempo em que transportam os elétrons, jogar prótons da matriz mitocondial para o espaço intermembrana. Enquanto que o complexo 2 não atravessa a membrana completamente, então ele não consegue fazer esse transporte de prótons. O complexo 2 possui ligado a ele o transportador de elétrons FAD, que é reduzido a partir da transformação de succinato em fumarato no ciclo do ácido cítrico. Então vira, na sua forma reduzida, FADH2. Tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 entregam elétrons para uma proteína móvel chamada de ubiquinona. O complexo 1 entrega os elétrons provenientes do NADH e o complexo 2 entrega elétrons provenientes do FADH2. A ubiquinona, depois de receber dois elétrons, fica na sua forma reduzida, que é chamada de ubiquinol. E ela se movimenta até o complexo 3, onde primeiro ela doa um elétron para o citoclamo B e depois doa outro elétron para o citoclamo C1, ainda dentro do complexo 3, e depois do citoclamo C1 vai passar para o citoclamo C, que está fora do complexo 3. A ubiquinona não pode passar os dois elétrons diretamente para o citoclamo C1, por isso ela doa primeiro para o citoclamo B e depois esse elétron pode ser reciclado, sendo mandado de volta ao ubiquinona. O citoclamo C é móvel e quando ele recebe quatro elétrons e fica completamente reduzido, ele se movimenta até o complexo 4, depois doa seus elétrons para o citoclamo A, que depois doa para o citoclamo A3, que depois doa para o acector final de elétrons, que é o oxigênio, que é então reduzido e junto com os prótons da matriz mitocondrial, se transforma em água. Agora, em relação aos prótons, a concentração desses no espaço intermendena gera um gradiente eletroquímico que é utilizado pela enzima ATP sintase para fosforilar um ADP a partir de um fosfato inorgânico presente na matriz, transformando-o em ATP. Olá, eu sou o Gabriel e vou explicar um pouquinho sobre a ação da ATP sintase e das proteínas desacopladoras. Os prótons presentes no espaço intermembrana tendem a voltar para a matriz mitocondrial, seguindo a favor de seu gradiente de concentração. Para isso, ao invés dos complexos, eles utilizam a enzima ATP sintase como canal. Ao passar para essa enzima, um fluxo de prótons é formado e é gerada a energia necessária para que ela catalise a fosforilação de um ADP a partir de um fosfato inorgânico livre na matriz. Segundo o modelo de Boyer, a ATP sintase possui três sítios. São eles O, L e T, que sempre se alternam no estado de fosforilação, o que permite que o processo seja contínuo e controlado. O sítio L sempre está frouxo, ATP saindo, enquanto o sítio O está aberto, ADP entrando, e o sítio T está preso, ATP sendo formado. A cadeia transportadora de elétrons e ATP sintase são processos acoplados, ou seja, eles dependem um do outro. Sem a cadeia de transporte de elétrons, os prótons não atravessam para o espaço intermembrana, o que impede que a ATP sintase funcione, enquanto que a falta da ação da ATP sintase inibe a cadeia, por não aliviar a pressão eletrostática do espaço intermembrana. Se os prótons não atravessarem de volta e a concentração só aumentar, é atingido um ponto em que a cadeia de transporte de elétrons não funciona mais, pois a pressão eletrostática não permite transportar mais H⁺ para o espaço intermembrana. Algumas proteínas podem desacoplar essas reações, por exemplo, as proteínas desacopladoras chamadas de UCP, Uncoupling Protein. Essas proteínas localizam-se na membrana interna da mitocôndria e têm função de transportar os prótons do espaço intermembrana de volta para a matriz mitocondrial, sem a produção de ATP, dissipando o gradiente de prótons e gerando energia na forma de calor. Olá, eu sou a Ana Caroline e vou falar sobre a gordura marrom e a proteína desacopladora. Existem dois tipos de tecido adiposo nos mamíferos, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom é um tecido órgão encontrado em todos os neonatos das espécies mamíferas, mantendo-se presente em quantidades consideráveis apenas em indivíduos adultos de espécies hibernantes. Os depósitos de tecido adiposo marrom estão praticamente ausentes em humanos adultos, mas são encontrados em fetos e recém-nascidos. O tecido adiposo marrom é especializado na produção de calor, termogênese, e, portanto, participa ativamente na regulação da temperatura corporal. Atua essencialmente na produção de calor em recém-nascidos, no desenvolvimento do estado febril e na hibernação dos mamíferos. A gordura marrom apresenta um grande número de mitocôndrias que, por não possuírem o complexo enzimático necessário para a síntese de ATP, utilizam a energia liberada pela oxidação de metabólicos, principalmente ácidos graxos, para gerar calor. Este processo ocorre porque a proteína desacopladora 1, a termogenina, é uma proteína da membrana mitocondrial interna do adiposto marrom, que atua como um canal de próton, descarregando a energia gerada pelo acúmulo de prótons no espaço intermembranoso das mitocôndrias durante as reações oxidativas do ciclo de Krebs. Esta ação desvia esses prótons do complexo F1, F0 e impede a síntese de ATP, permitindo que a energia estocada na mitocôndria se dissipe em calor. A alta concentração de citocromo oxidase dessas mitocôndrias, bem como a elevada vascularização por capilares, contribui para a coloração mais escura das células e do tecido. O adipócito branco possui um diâmetro médio de 90 a 100 nanômetros e armazena os triglicerídeos em uma única grande gota lipídica, que ocupa de 85 a 90% do citoplasma, empurrando o núcleo e uma fina camada de citosol para a periferia da célula. O adipócito marrom é uma célula menor e atinge em média 60 nanômetros de diâmetro. É uma célula caracterizada pela presença de várias gotículas lipídicas citoplasmáticas de diferentes tamanhos, com citoplasma relativamente abundante, núcleo esférico e ligeiramente excêntrico. O resultado da termogênese é que uma fração elevada de nutrientes e oxigênio disponível na circulação sanguínea é requisitada pelo tecido e utilizada, levando a um aumento da produção de calor. A participação do tecido adiposo marrom no metabolismo energético total é ao menos substancial em pequenos mamíferos. Em temperaturas ambientais normais, aproximadamente metade do metabolismo energético pode ser relacionado à atividade do tecido adiposo marrom. E em condições de baixas temperaturas, a energia é predominantemente gasta neste tecido. A capacidade e atividade do tecido no metabolismo dos animais é alterada por efeito das condições ambientais. Ele se atrofia quanto não é necessário e é ativado em situações de afronta por uma elevada e crônica demanda por calor ou por uma severa restrição nutricional energética ou proteica. A quantidade da UCP1 nas mitocôndrias do tecido adiposo marrom pode dobrar, dependendo do estresse térmico crônico a que o animal é submetido. Porém, o estresse agudo por frio não leva à ativação da proteína. Nessas condições, o animal vale-se de outros mecanismos para aquecer-se, como os tremores. Apenas em situações em que o animal é inserido em um meio com baixa temperatura por alguns dias é que ocorrerá a ativação do tecido adiposo marrom.